tenha dividido o ministério em três pastas lá no fundão pra vocês terem uma ideia, Rogério Marinho que foi o relator da reforma trabalhista tá fazendo parte já do ministério da fazenda na área que cuida dos recursos que o ministério do trabalho vai ser transferido pra receita já anunciaram quando que vem vai acabar o PIS já anunciaram que não tem mais aumento de salário mínimo e o seguro-desemprego, quem que vai cuidar? será que vai ter? então companheiros, essa é a repreensão que nós temos que fazer a quem interessa a extinção do ministério do trabalho? interessa aqueles que mataram dois trabalhadores na Paraíba? não interessa aos companheiros que estavam lutando por terra interessa aqueles que não querem ser penalizados por isso temos sim que estar protestando e hoje eu protesto pra te levar isso à sociedade a sociedade ainda tá meio confusa do que foi o processo eleitoral muito polarizado, dividiu o país mas a máscara está caindo a máscara já caiu tudo que tava sendo prometido que ia ser feito de diferente já se começa a mostrar que não é tão diferente assim tudo que se criticava está aparecendo agora sobre o novo governo por isso que temos sim que protestar e exigir os nossos direitos se preparar